É interessante então que a gente convide essa paciente para ir até o espelho, dar uma olhadinha como que ficou todo esse visual. Com certeza, Ana Fátima, está curiosa para ver agora o resultado, né? Então vamos lá. Então Fátima, o que você achou? Nossa, ficou ótimo, ficou bem diferente. Ficou bom, melhorou, imagina. E o que isso agrega assim na tua vida? Ah não, melhorou, né? Deu até para falar, vai ficar diferente tudo, né? Não podia dar uma risada, tinha vergonha, botava a mão na boca, né? Então, nossa, tem muito o que agradecer a você e o doutor Ariel, senão eu estaria horrível. Mas hoje está linda, está com o cabelo feito, passou um batonzinho. Nossa, diferenciou tudo, imagina. É tudo de bom, né? Excelente. É, se não fosse você, meu anjo da guarda, e o doutor Ariel, que é mais meu anjo da guarda ainda, porque ele, nossa, Deus o livre, me devordeu no mundo, porque aí estava horrível, gente. Para encerrarmos, então, este bloco, sua mensagem final. É, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de participar desse bloco excelente, né? Lembra que você propiciou, então, nessa parceria conosco, com o doutor Excelência, né? Queria passar uma mensagem, né, não só para o público que está nos assistindo, assim, né? Mas para a dona Fátima também, para manter essa vinda sempre no dentista, manter uma saúde bucal, que é importante para o dentista, periódico. Você tem que vir, sempre em dica de seis, seis meses, você vir ao dentista, fazer uma avaliação, ver como é que está, fazer uma boa limpeza, enfim, um tratamento que realmente precisa para ter uma saúde sempre em dia. Então, a saúde bucal, ela é extremamente importante, não só para a parte da face, a parte da boca em si, mas também pela saúde geral, né? O organismo como um todo. O organismo funciona, tudo é, começa, né, pela condição da boca, né? Então, já quero passar essa dica para os pacientes, né, para as pessoas que estão nos assistindo, que mantenham esse contato com o seu dentista, conosco, com o doutor Excelência, né, para ter uma boa saúde bucal. Então, acho que é interessante a gente passar sempre essas mensagens, né, o paciente sempre se alertar e vir buscar, né, um tratamento sempre que é importante. Maiores informações? Então, precisando de qualquer tratamento odontológico, a gente está sempre à disposição, né, Débora, aqui no Coral, em Lages, em Antacilicose, Correia Pinto, com uma equipe preparada, como a gente conversou, né, para os pacientes nos procurarem, fazer uma avaliação, avaliação completa e, se preciso, fazer um bom tratamento com a gente, na doutor Excelência. Obrigada, então, pela parceria. Obrigado, Gabriel, eu que agradeço. Fico muito feliz. É um prazer trabalhar com vocês, vocês são receptivos, né, aqui há realmente um trabalho de qualidade. Coisa boa, isso é bem importante. A gente sempre prioriza a qualidade do nosso tratamento e, no fim, dando as condições que fazem com que os pacientes tenham, consigam fazer um tratamento conosco. Então, é bem importante. A gente sempre faz um tratamento, né, Nova Era TV, 24 horas, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Acesse www.novaeratv.net